Vou deixar com o dinheiro Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar Tem que levar na comida 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 Olha que lupa Aqui é bom Você falou com a mulher em pro meu lado, Juliana? Oi, papai Eles são muito burros Da outra vez que eu não tivesse falado também Eles iam entregar errado Teria três Ou não, três em três reais Seria que eu usei Tá bom, né? Não, vou dar muita Vou na rocha É do lugar que tá sendo pedido Sabe? Olha aqui Olha aqui Arum 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 Agora eu me acorde Eu já tive Caras lindas Tchau, tchau.